Quer aprender a dobrar o seu pano de prato nesse formato aqui, ó, como se fosse um pacotinho? Então vem comigo. A ideia aqui é que a gente vai aprender a dobrar esse pano de prato, fazer ele igual a um pacotinho, e aí sim, ter todos os panos de prato organizados, seja numa gaveta, seja numa caixinha, ó, como eu coloquei aqui, tá vendo? Você pode usar uma caixinha, pode colocar numa prateleira, dentro do seu armário, tanto faz, tá? Essa dobra serve pra você colocar em qualquer lugar. Então vamos lá, a dobra. Pega seu pano de prato e imagine aqui, ó, duas linhas aqui no meio, pra que você consiga dobrar ele em três partes, tá? Ele vai virar um grande retângulo. Pega essa ponta de cá e traz até o início dessa barra, tá bom? Você vai deixar aí uns seis dedinhos de fora dessa dobra. Agora você vai pegar essa pontinha daqui, que é a pontinha que tem todo o bordado, e virar pra dentro. Eu vou pegar essa parte do pano de prato e colocar aqui dentro. Você dá uma leve ajeitadinha. Faz assim e ele virou um lindo pacotinho. Olha só como ele fica bonitinho na caixinha também, ó. Bem prático. Olha só como ele fica bonitinho na caixinha também. E aí, tá bom. Obrigado.